Olá pessoal, sejam bem-vindos ao K-Play, eu sou a Letícia e hoje estamos aqui com mais um vídeo do WikiPlay para falar sobre as notícias mais importantes da última semana. Antes de começar, se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com os amigos, não se esquece de ativar o sininho das notificações, deixa o like e é isso, vamos lá! O Itzy fez comeback no dia 30 de abril com a música Mafia in the Morning e esse comeback dividiu bastante a opinião do público. A letra da música foi escrita pelo JYP e a música em si foi coproduzida por ele e as críticas não foram feitas exatamente para as meninas, mas sim para o próprio JYP, já que boa parte do público que não gostou da música está meio que exigindo que o JYP pare de se meter nas coisas do Itzy, porque segundo essas pessoas ele está estragando as músicas do Itzy e que essa música em específico, Mafia in the Morning, além de ser ruim, é muito chata e fraca. Eu confesso que eu ainda não tenho uma opinião muito definida sobre esse comeback, o conceito em si eu achei muito legal, é muito a vibe do Itzy, essa coisa mais forte, mas sobre a música em si eu fiquei com aquela impressão de que faltou alguma coisa. Mas e vocês? O que vocês acharam desse comeback das meninas? Contem pra mim aqui embaixo nos comentários. Quem é K-popper das antigas, entre 2011 e 2015, com certeza conheceu o grupo Boyfriend da Starship. Eles deram desband em 2019, porém na semana passada foi anunciado que o grupo vai retornar sob o nome de BF, provavelmente uma sigla pra Boyfriend. Eles abriram uma conta oficial no Twitter que deu a entender que eles vão promover no Japão e eles não vão mais ser gerenciados pela Starship. Acredito que muitos de vocês que me acompanham aqui no canal são K-poppers, provavelmente de 2015 pra cá, então talvez vocês nem tiveram a oportunidade de conhecer o Boyfriend, mas eu achei muito interessante trazer essa notícia porque, de certa forma, nos traz uma esperança de que talvez grupos que deram desband no passado possam voltar em alguns anos. A Lobby AP é com vocês mesmos que eu estou falando. E segundo o Weverse do Seventeen, o grupo vai lançar um photobook que contém a entrevista de todos os integrantes, e esse photobook se chama TTT, ou The 13 Tapes, as 13 fitas. E com isso nós teremos uma mixtape de cada um dos integrantes. Iniciamos o projeto com a mixtape Spider, do Hoshi, e eu já tô ansiosíssima pra mixtape do Joshua, assim, eu não tenho estruturas pra esse acontecimento, eu não tenho roupa pra esse evento. E além disso, ainda em notícias do Seventeen, os membros Jun e The Eight tiveram uma atitude muito linda porque eles vão lançar um single chamado Months Missed Call no dia 4 de abril, pra um projeto de caridade na China que se chama, esperem que eu preciso ler porque é muito grande, China Charities Aid Foundation for Children. Todos os lucros vão ser usados pra ajudar crianças chinesas que foram separadas dos seus pais. E o Mark, integrante do GOT7, assinou contrato com a agência norte-americana Creative Artists Agency, ou CAA. E é conhecida por agenciar grandes artistas como Lady Gaga, Beyoncé, Tom Cruise e muitos outros. Foi informado também que o Mark já tá trabalhando no seu primeiro álbum e que ele planeja lançar o seu primeiro single nos próximos meses. E aí, HCs, que tipo de música vocês acham que o Mark pode lançar? O que vocês acham que combinaria com ele? Me digam nos comentários. E tem algo bem sério acontecendo com o Treasure porque os integrantes do grupo estão correndo perigo. Já que os meninos estão sendo perseguidos na escola onde eles estudam, estão indo atrás dos amigos deles que nem são celebridades. Algumas fãs, ou sasengs, alugaram uma casa do lado da YG, além de perseguirem os carros que fazem o transporte do Treasure. Por esse motivo, a YG publicou uma nota no Everse pedindo por mais respeito pra que as pessoas criem um ambiente saudável sem ficar invadindo a privacidade deles. E caso isso não seja respeitado, a empresa vai tomar providências legais pra resolver essa situação. Eu vou ler a nota que a YG publicou aqui pra vocês. A nota já começa com um anúncio bem em cima que diz o seguinte. Diretrizes para proteger os direitos dos artistas e criar uma cultura de fãs saudável. Olá, aqui é a YG Entertainment. Em primeiro lugar, gostaríamos de agradecer aos fãs que apoiam o Treasure. E gostaríamos de pedir a vocês que protejam os direitos dos artistas e criem uma cultura de fãs saudável. Primeiro, respeite a privacidade do artista. Evite invadir espaços privados como casa dos artistas, acomodações e salas de prática, ou visitar em horários não oficiais. Segundo, não adquira ilegalmente ou abuse das informações pessoais dos artistas. A compra e venda de informações pessoais do artista, ligações contínuas, mensagens de texto, tentativas de hackear, até mesmo afetando a família ou conhecidos dos artistas, e a exploração de informações pessoais adquiridas ilegalmente são estritamente ilegais. Terceiro, a segurança dos fãs, assim como dos artistas, vem em primeiro lugar. Seguir ou perseguir o veículo de um artista em movimento é um ato que ameaça a segurança de muitas pessoas. Siga as recomendações dos staffs de acordo com cada situação, pois pode causar um acidente grave. Estamos empenhados em proteger os direitos dos artistas e de muitos fãs. No futuro, se houver atos repetidos que violem os direitos de privacidade e personalidade dos artistas, responderemos fortemente de acordo com as leis relevantes. Gostaríamos de pedir a vocês que colaborem com os esforços de muitas pessoas para garantir a segurança dos artistas e criar uma cultura de fãs saudável. Obrigada. Quem acompanhou o Produce X 101 com certeza conhece o Will Vim. E nessa semana que passou, a The Music Works anunciou que ele reincindiu o contrato com a empresa e que também expressou uma grande vontade de se alistar no exército. Portanto, as atividades do boy vão se encerrar, sendo assim o desbande oficial da dupla. E eu só espero do fundo do coração que o Cucon saia da The Music Works, porque essa empresa não merece e nunca mereceu ter artistas tão talentosos assim lá dentro. Essa notícia que eu vou comentar agora com vocês é tão absurda, mas tão absurda, que sinceramente eu nem acreditei na hora que eu tava lendo. Recentemente, um grupo que se chama WOW, ou W-A-O, debutou. E após esse debut, eles começaram a receber diversos ataques, pois segundo os haters, eles não estão dentro do padrão de beleza. Os ataques foram tão fortes que a conta do grupo no Twitter chegou a ser derrubada. E assim, quando eu li que eles tinham sido atacados por ser feios, não que seja justificável, mas eu pensei que eram assim, sei lá, monstros, sabe? Que seria impossível olhar pra eles. Mas gente, não tem nenhum dos integrantes que possa ser chamado de feio. Sério, isso só pode ter sido uma piada de mau gosto, porque não tem outra explicação. Os meninos debutaram com a música On The Fire, que sinceramente é muito boa. Então eu vou deixar o link do debut deles aqui na descrição do vídeo, pra que vocês possam conferir e dar todo o amor possível pra eles. E tivemos atualizações sobre o novo reality que tá vindo aí, que é o reality Loud, que vai ser uma junção entre a P Nation e a JYP Entertainment. O reality que vai formar dois boygroups vai estrear no dia 5 de junho, indo ao ar todos os sábados à noite, vai ter entre 10 a 12 episódios, e os dois grupos vão debutar no segundo semestre de 2021. Pelos rumores, vai ser possível que um trainee de uma empresa debute na outra empresa, ou seja, um trainee da JYP pode acabar debutando na P Nation, e um trainee da P Nation pode acabar debutando na JYP. Eu não sei ainda como isso vai funcionar. Eu tô bem curiosa pra esse reality, e eu espero que logo a gente tenha mais atualizações e informações sobre ele, porque falta só um mês pra começar. Mas é isso, muito obrigada quem assistiu até aqui, se você é novo não se esquece de se inscrever no canal, deixa o like, comenta, compartilha, e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho